O Ministério da Saúde anunciou na última segunda-feira que vai manter a recomendação de usar a cloroquina em pacientes com covid-19, apesar da decisão da Organização Mundial da Saúde de suspender temporariamente os testes clínicos com medicamento como medida de precaução. Pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministério divulgou na última semana um documento que ampliou as recomendações para o uso da cloroquina nos casos leves de covid-19, apesar da falta de evidências conclusivas sobre a eficácia do remédio. A capacidade como órgão orientador do SUS no país de orientar uma dose que garanta a segurança na prescrição médica. E no caso da beneficência, que também é um princípio bioético, é a nossa capacidade de dar ao paciente um direito que é do SUS de garantir uma medicação para uso para todas as pessoas que desejarem. Então seguimos muito tranquilos e serenos e não haverá qualquer modificação na nota que foi feita e divulgada no último dia 20. A OMS suspendeu temporariamente os testes clínicos com a hidroxicloroquina que realizava em vários países depois que um estudo foi publicado na revista médica The Lancet na sexta-feira, que considerou ineficaz e até contraproducente o uso da cloroquina e derivados para lutar contra o novo coronavírus. A pressão de Bolsonaro para ampliar o uso da droga é apontada como principal causa da renúncia do ministro da Saúde, o oncologista Nelson Tais, que ocupou o cargo durante menos de um mês após a saída do antecessor Luiz Henrique Mandetta, que também deixou posto por divergências com o presidente sobre a gestão da crise. O Brasil é o sexto país do mundo com maior número de mortes pelo novo coronavírus, com mais de 23 mil, e o segundo com mais casos confirmados, com quase 375 mil atrás apenas dos Estados Unidos. E aí ficam os idiotas, ah, não tem comprovação científica, eu sei que não tem, alguém lembra da guerra do Pacífico, onde o soldado chegava ferido, o empresário transfusou e não tinha doador.